Sobre as ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos, previstas no Código de Defesa do Consumidor, é correto afirmar que o Ministério Público, se não ajuizar a ação, terá a faculdade de atuar como fiscal da lei, nas ações que versam sobre essa natureza de direitos coletivos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 92. O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei.